O que alguém poderia fazer se tivesse acesso apenas ao seu Gmail? Ou seja, você tem várias contas aí. Vamos supor que você tenha, sei lá, 5, 10, 15 contas. Vou pegar apenas uma, uma conta de Gmail. E aqui eu dei o exemplo do Gmail, mas pode ser a conta do iCloud, pode ser a conta da Microsoft, enfim. Olha, entre algumas coisas, eu coloquei aqui as principais que um atacante poderia fazer de posse da sua conta. Portanto, acesso ao Google Drive e ao Google Fotos. A sua conta Google, ela dá acesso ao Google Drive, já que é uma conta integrada, com vários serviços ali, associados a uma única conta de e-mail. Isso é um tanto conveniente, né? Pois é, mas conveniência não combina em nada com segurança. Porque, por exemplo, no Google Drive, é geralmente onde você armazena documentos pessoais, certo? Talvez até fotos da sua identidade, da sua carteira de trabalho, carteira de motorista, enfim. E, ou então, no Google Fotos, onde você pode ter armazenado aí fotos pessoais, incluindo imagens íntimas. Todos esses dados podem ser usados contra você, para te chantagear, te extorquir, ou simplesmente utilizá-los em alguns sites. No caso, se você é mulher, tem fotos de biquíni lá, ela pode ser usada para aplicar golpes em indivíduos no Tinder, por exemplo. E aí, isso pode acontecer a partir de uma única senha que foi encontrada, descoberta ou vazada. E o mesmo vale para a conta da Microsoft, o OneDrive, como eu disse, e o Apple ID do iCloud. O que mais? Acessar todos os seus e-mails pessoais. E, por exemplo, aplicar golpes em qualquer um dos destinatários. Então, ele rouba o acesso ao seu e-mail. Rouba não, né? Ele consegue obter a senha do seu e-mail. E lá tem todos os contatos. Tem conversas que você teve por e-mail com indivíduos, ele pode se passar por você e aplicar golpes nessas pessoas. Aplicar golpes nos seus clientes, fornecedor ou parentes, familiares, colegas de trabalho, enfim. Aproveitando do histórico de conversa para convencer esses contatos a entregar dados ou então até dinheiro, né? Para o atacante, para o bandido em seu nome. O que mais? Acessar notas fiscais eletrônicas e obter acesso ao seu CPF e até mesmo seu endereço de residência. Anderson, como é que é isso? Como é que ele vai conseguir fazer isso? Vamos lá. É muito comum você receber documentos, como notas fiscais eletrônicas, sempre que você faz compras online. Então, você faz compras no Mercado Livre, Magalu, qualquer site de e-commerce, né? E você recebe sempre por e-mail uma cópia da nota fiscal. E dentro desses arquivos contém dados pessoais, como o CPF. Quer dizer, às vezes não tem dados pessoais, mas com a informação contida ali dentro da nota fiscal, com uma breve busca, o atacante pode ter acesso ao seu CPF, endereço de residência e várias informações sobre o serviço prestado. Algumas notas fiscais vêm com dados pessoais mesmo, ali no rodapé. E o atacante terá acesso a tudo isso. Saber em quais bancos você tem conta. Sabendo em quais bancos você tem conta, ele pode aplicar vários golpes em você. Por exemplo, se passar por uma pessoa do banco. O invasor pode saber quais lojas você fez compras. Ele pode juntar essa informação com as contas bancárias que você tem. E através de engenharia social, o criminoso pode usar todo esse conjunto de dados para convencer você de que ou ele é uma pessoa da loja, que você fez a compra. Ah, deu um problema aqui na compra. E a gente vai precisar estornar o seu dinheiro e você vai ter que fazer o pagamento de novo, tá? E eu vou mandar os dados diretamente para você, para você não ter problema. E você refaz o pagamento aqui da sua compra. E aí, será que você vai conseguir distinguir se é um criminoso de um atendente da loja real? Então, com todos esses dados, o criminoso tem ali condições. E se ele for bom, um pouquinho bom assim, não precisa nem ser um hacker, não precisa nem ser um expert em dar golpe. Se ele for um cara um pouquinho esperto, ele pode aplicar golpes com grandes impactos financeiros diretos a você. É só pensar. Imagina você receber uma ligação, né? Uma ligação falsa com uma compra que você acabou de fazer, com todos os dados corretos da compra que você fez, e a chance de você acreditar que é legítimo é muito grande. E o que mais? Mais, recuperar o acesso a várias outras contas, como redes sociais, como eu já havia comentado. Serviços online, aplicativos. O endereço de e-mail que você usa, no caso aí o Gmail, ele é usado como fator de recuperação de contas em vários serviços. Tá aí, já está um problema que você pode identificar. Isso significa que a sua caixa de mensagens, que o seu e-mail, é um excelente ponto de partida para aprofundar o acesso a outras contas que você tenha associado a este endereço de e-mail, ao Gmail. Como redes sociais, lojas online, incluindo serviços online, jogos, ou até coisas ainda mais importantes. Talvez cadastro em sites de relacionamento, enfim. Histórico de vídeos que você assistiu no YouTube. Ah, isso aqui é óbvio, né? Uma vez que você manteve ali o histórico ativado. extração completa de todos os dados associados ao Gmail. Ele pode extrair os dados de uma vez só, por meio de um recurso chamado Takeout. Então ele extrai tudo o que você já acumulou de informações associadas a este e-mail. As aplicações que você instalou, que você baixou, que você se cadastrou, logando através deste e-mail do Gmail, aplicativos, sites, enfim. E todo o conteúdo que você baixou com o anexo dos e-mails, por exemplo. E tudo mais associado a este e-mail. Acesso direto a serviços online que você faz login com o Gmail. O Google, assim como o Facebook e o Apple, é um prestador de login único. Então quando você vai lá no site, quando você vai se cadastrar em um site, sempre é oferecido para você a opção de logar com o Google, logar com o Facebook. Às vezes logar com o LinkedIn, que é da Microsoft. E aí o que acontece? Beleza, é muito legal, é muito conveniente, né? Você não precisar criar uma conta, né? Aquela coisa chata. Tem que dar um e-mail, fornecer um e-mail, criar uma senha, né? Então é muito mais fácil você usar ali o e-mail da Google e pronto, já vai direto, né? Pois é. E de fato, esses serviços na internet, eles podem usar, eles vão oferecer para você essa conveniência, né? De você se logar direto com a conta Google. Só que, percebeu o problema aí? Quem tiver acesso à sua conta Google, poderá acessar todos esses serviços que você usou com a sua conta Google para realizar o login nesses sites, nessas plataformas. Percebeu o problema? E para encerrar aqui esses exemplos, acesse aos backups do WhatsApp e vários outros apps que utilizam a conta Google para criar backups. Se você utiliza um backup online do WhatsApp no seu celular, o arquivo de backup do WhatsApp é armazenado na sua conta Google, caso você use Android. Se você usa iPhone, né? Ele vai usar, no caso, a conta da Apple. Cai no mesmo problema. Sendo assim, o acesso à sua conta Google facilita o acesso ao backup das suas conversas, por exemplo, no WhatsApp, contendo ali suas mensagens, os anexos, fotos, vídeos que você encaminhou e pode ser acessado de forma bem simples ao ativar seu número do WhatsApp lá no celular do invasor, caso ele consiga ativar o WhatsApp também. E aí é importante que você utilize, junto com senhas, código de 2FA, autenticação de dois fatores. Que nem estou entrando nisso. Estou entrando apenas na parte de senha, que é a primeira autenticação. É o primeiro fator de autenticação. Tá. E alguns serviços não fornecem o 2FA, né? Então, você tem apenas a senha para salvar seus dados. E se você não protegê-la, é o que pode acontecer, né? Além do WhatsApp, inclusive, vários outros apps realizam ou salvam dados de backup dentro do Google Drive. E todos esses dados poderão ser acessados pelo invasor, caso ele tenha acesso a essas contas. Ok? E por aí vai. Enfim, esses são apenas alguns exemplos, algumas formas de se acessar dados. Alguns exemplos de consequências, né? Do acesso indevido mediante a sua senha ser encontrada, descoberta ou vazada. Enfim. E aí